Música Muito bem, amados queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui frente ao Banco do Brasil, na praça conhecida como Praça da Catedral, Praça Governador do Serra Oswaldo. O nosso irmão aqui, ele disse que tem o apelido de motor. Motor de Fusca. Motor de Fusca. Agora por que esse apelido? Porque onde eu ando eu chamo todo mundo de motor. Sim. Sua mulher é motor, sua filha é motor, seu menino já é motorzinho. Motorzinho. E faz muito tempo que eu ensinei motor. O meu nome é outro, é Manuel. É Manuel, o nome dele é Manuel? E ele estava dizendo que no passado, algum tempo atrás, ele trabalhou numa construção nossa. Lá na sua casa, lá. Lá na casa. Fazendo um negócio lá na sua casa. Faz muitos anos. Trabalhou com quem? Era pedreiro? Era Zé. Tá de cadeira de rodada agora lá no Papouco, não sei demais. Zé, mora no Papouco. Foi caído de moto e ficou para prazo. Sim, na cadeira de moto ele ficou para prazo. É, é possível. Mas hoje eu queria falar com você o seguinte, eu lhe falei da casa do pai, você disse que quer um lugar lá pra você. É, de pagar. É ir pra lá, porque lá vai ter um tratamento especial. Tô vendo aqui que você já teve amputação na perna. Dois dedos. Dois dedos. Cada diabetes? Não. Foi o quê? Ficou rinho, o primeiro eu fui e cortei com a faca. Aquele pretão. Você que cortou? Sim, ficou rinho daqui assim. E daí? Daqui pra cá o pretão. Sim. Aí foi, eu copo, ficou metade do rinho e metade do bom. Eu, muito joelho, cortei com a faca. Aí inflamou. Aí o médico foi lá e disse assim, se eu cortasse ela assim, podia ficar vestido de um pretão. Ah, mas você mesmo cortou? A unha que foi. Sim. Aí inflamou. Aí me diga uma coisa, hoje a nossa finalidade aqui é mostrar para os irmãos que estão nos ajudando a construir a Casa do Pai, a morada na rua. Estou vendo aqui um colchão, você dorme aqui, passa o dia aqui. Aqui, ali, aqui, ali. Nós tudinho aqui, um bocado, nós tudinho aqui, que está deitado aqui. Um diazinho deitado assim, deitado ali. O que é pior em morar na rua? É o que é pior? O pior em morar na rua é a noite, a dormir, assim. O banho que o cara não tem direito. Muitas coisas, comida no rio não tem, mas... A rua é a realidade, né? É, é. Quem vem morar na rua, ele tem que saber como é a rua, porque a rua mostra tudo. Se você não tem uma escola, você pode ir para a escola. Não tem chaga, não tem ninguém. A rua é uma clínica, ela mostra tudo. Aí, a rua mostra uma beleza. A rua, eu deixei. Daqui a pouco eu vou para ali, olha. Eu saio amanhã, amanhã, que ali está na sombra. Sim, eu passei esse dia, você estava ali, lembra? Foi, de noite, de noite, foi, foi, foi. Mas me diga uma coisa, quantos anos você tem? Estou 42. É novo, rapaz, 42 anos. Não estou acabado. Eu tenho um filho de 22. Você já tem um filho de 22 anos? De 22. Como é que foi a sua vida no passado? Foi, foi muito coisa, muito boa e muito ruim. Porque se eu fosse um cara de desgostos da vida, eu tinha me matado. O homem que eu era, para o motor que está hoje. Por isso que o motor é de força. Qualquer carro passa por um força, que passa não? Um bicicleta de corrida. Quer dizer que você faz questão de chamar motor de força? Porque você disse que eu ando devagar. Motor de força. Se você for, eu nunca, é difícil. Motor, motor, não, motor, motor. É o jeito. Só chama motor, aí eu chamo de motor, aí olha, dois, três. Não, não é você não, é o outro. Porque é motor. Agora, quanto tempo você está na rua? Agora mesmo está com três meses já, ou quatro. Você está só com três meses ou quatro? Agora. Agora. Mas já morou antes. Não estava aqui, não. Sim, você estava fora de Mossoró. Sempre ficava atrás, ficava lá e volta. Eu estou vendo que você é novato aqui. Mas já morreu aqui, eu não encontro. Ah, né? Na pé da minha aqui, foi eu que estava aqui. Não era uma ruma de gente ali, uma ruma de gente ali, não era aqui não. Era. E o primeiro salário foi de 600, na época, viu? Foi o quê? Um tempo para trás. Eu já vivi aqui, nessa praça. Botou, mas no passado você foi casado, teve sua casa? Eu fui casado não, fui junto seis vezes. A gente teve casa, acabou tudo, mudou a vida. Me caí de moto, quebrei a cabeça do filme, perdi minha mãe, desmantelou tudo. A história da realidade é bem cruel, assim que eu digo. O cara que pegava uma caixa de banana e botava nas costas aqui e arrastava que nem me deu com a mão. Hoje, para ele pegar na caixa, dá trabalho. Aí ele tá passando. Aí ele botava a cabeça do filme. Mudou tudo, da água para o vinho. Vou botar essa perna aqui. Tem que sustentar. Tem que já dói. Isso não tem negócio. Não, mora na rua, tá muito doido, tá cheio de cachaça. Não, não tem. E aqui é terra. Mas você, na rua, assim, você é usuário de craque ou só cachaça? Eu uso cachaça, às vezes uso craque. Às vezes usa craque. Hoje, a gente vai fazer uma pesquisa, porque para ir para a casa do pai, a gente tem que conhecer o prontuário do morador de rua, sabe? Aí a gente vai fazer uma pesquisa. Você acha que hoje, aqui em Mossoró, a maioria dos moradores de rua usa mais craque, usa mais... Mais cachaça, mais cachaça. Tem um cachaçeiro aqui de boa. É. Bebe mais a cachaça, porque também a cachaça é mais fácil. Mais barato. Olha, é gachazinha. É dali que está matando ali, olha. Muito, é gachazinha. Ela está com a garrafinha na mão. Olha, já tem outro aí, olha. Está aí, olha. Está entendendo? Não é mais cachaça, não é? Uma realidade. É um recado de nascimento. Não é negócio de craque de boa. É cachaça. A gente tem que se agruir para não... Deixa eu falar aqui com ele aqui. Me diga uma coisa. Ô, bota um pouquinho aqui. Ele aqui também pega o almoço com a gente. No domingo. É. No domingo ele vai. Porque eu pego... E na semana, se precisar, pode ir também. Não, eu não posso. Eu nunca pego. Só pego no domingo, porque quando o seu trabalho, o seu caba que vem no carro, entrega a eu ou a ele e o seu deficiente aqui. Porque nós não temos como ir buscar. É verdade, é verdade. É, os dois alaguetes. Olha, só com a perna, duas moletas. Como é que ele vai estar aí, lá para cá. Aqui tem dois deficientes. Ele tem o motor e o outro ali. Ele tem o outro ali. Ele tem o outro ali. Ele é deficiente também. Aí, sendo morador de rua, ainda mais deficiente, mais difícil ainda. É, é muita realidade. Porque ele vai comer ali. Aí não pode ir com a perna. Tudo sempre tem que pedir o outro. O tipo, pegar uma pedaça, fazer uma amizade com um caba aí. É a realidade. Daqui a pouco eu vou pedir uma pessoa para o meu carro para ali. Existe companheirismo na rua? Existe. Quando você está com dinheiro. Se tiver dinheiro. Mas a realidade da rua é o que eu digo. De acordo. Você vive a sua vida. Você não pode ter a realidade. Se você pensar sempre que o outro vai estar olhando para você, vai dar. Você sempre tem que ter alguma coisa. Como é que fica a questão de tomar banho? Ali. Na torneira. Na torneira. Tem um tanque que tem ali. Tem um tanque? Tem um, deixa ali, arrozado ali, ó. Se malhar, vocês tomam banho se molhando. De um balde. De um balde. Tira um balde aí e vou tomar. E para beber água, na maioria das vezes, é água da praça também. Não. Pede aí, pede por aí. Pede. Essa água mata, né? Pede. A água de Mossoró tem muito calcário. Arrebenta com os rins. Quem bebe água aqui da Caerny, que é da companhia de água e esgoto, vai ter problema de rins no futuro. Porque tem muito calcário. Forma pedra nos rins e a pessoa vai ter problemas renais. Agora me fala uma coisa, motor. Me fale do seu futuro. O que é que você imagina para o futuro? O que é que você deseja para o futuro? Eu saí dessa vida que eu estou. Você deseja? Todo dia eu penso isso a Deus. Na hora que eu tomo uma lapada, na hora que eu tomo muito suado, na hora que acontece uma história assim. Meu Deus, me ajuda, meu Deus. Tira esse frente. A rua é a realidade. Eu penso que é que nem o médico. O médico disse assim, quando eu fui um acidente de moto, o senhor andava com a moleta. A perna era de mim mesmo. O médico disse assim, na época, cada dia doía pouco. O senhor andava com a moleta. Ele disse, cada dia você vai ficar pior. E no futuro, eu entendi, não. No futuro você pode ficar cadeia de roda. Eu quero ver o futuro do médico. É o que você está dizendo, o que é que eu penso no futuro. Eu quero ver o futuro do médico. Porque cada dia o que ele disse, o que é pior, está aí, olha. É mentira? Essa perna aqui, daqui para aí. Está secando, diminuindo. E a barba do osso aqui, desse osso, com esse osso. Eu estou vendo essas manchas aqui em você. É porque ele está com dois dias que não tomam banho. Ele não toma banho. Dois dias sem tomar banho, olha aqui. Não tem negócio de motor desesconder. Aí acumulou a sujeira. Não tem negócio de motor desesconder, desesconder. Eu vou trazer para você um kit de higiene pessoal. Um kit de higiene pessoal, um sabonete, um margem de escova. Estou trazendo desodorando, você entrou com alguma coisa, vocês não aumentam o sabonete. Na realidade, é muito boa. Mas temos amigos, amigos. Ficando amizade. Mas temos consequência. Todo dia você tem um leão na rua. Você conversar demais. Você vê uma coisa aqui. Aí está bebendo mais o outro. Está fazendo um sessão, faz o que for. Não entendo em detalhe, o outro está se drogando. E aí vem a briga. A zoada só porque você contou alguma coisa. Você não mora na rua? Você pode estar vendo. Eu mesmo que eu cheguei. Eu mandei você, viu? Pula na origem dele, pergunta para mim. Esse bico é muito joado. Não joado não, eu mando na rua. Eu vou estar vendo a sensação da sua vida? Lá do lado da casa do pai, a gente comprou uns terrenos. Não começamos ainda. A gente vai construir um abrigo. Esse abrigo é para moradores de rua, quando tiver uma idade. Você, por exemplo. Você não pode mais trabalhar. Você, para ser cuidado, tem que... para um lugar desse. Quando a casa do pai abrir, nós vamos levar você para a casa do pai. Mas depois você iria para esse abrigo. Por quê? Porque você é um homem que precisa de cuidados. Entendeu? Lá vai ter médico, vai ter enfermeira, vai ter tudo. Vai cuidar da sua saúde para você viver mais. É o futuro do médico que eu estou pensando. É. O seu lugar de cadeia de roda, eu acho que do jeito que está indo, como é que diz, no começo do ano, lá para fevereiro, eu vou ter que arrumar uma cadeia de roda, porque eu não estou aguentando mais. É o futuro do médico. Não, se você precisar de uma cadeia de roda, a gente arranja. Isso mesmo, é o que eu estou dizendo. É no futuro que eu estou dizendo. No futuro. Se eu estiver vivo, lá para o mês do ano, ou fevereiro, por aí, Fevereiro, março. Eu tenho para mim que daqui para lá, o dia a dia que está acontecendo, eu vou pegar uma cadeia de roda, eu vou ter que pegar uma cadeia de roda. E não aguenta mais. É verdade. É um negócio... Aí eu quero ver o futuro. É o futuro. Aí o futuro já apostará na sua clínica. O Deus quiser. De outro jeito. Não daqui até lá, tá. Pois. Já de outro jeito, outro tipo de motor, para quando o povo vem outro tipo de motor de Fusca. É verdade. É um motor de Fusca retificado, com mais força. Mais força, o mais novo. O meu é 79. 79 o antigo. Você está observando que ele, apesar de toda a luta dele, ele é de bom morro? Tá. Ele tem o bom morro. Leva as coisas na brincadeira, porque se levar a sério não adianta, né? Assim, se o senhor levar muitas coisas a sério, você não vai na rua. Um cara que é deficiente, às vezes o outro, ele, sei... Pera um cigarro. O outro se encabula com você, às vezes. Na rua. Na rua. Isso pode ser outra pessoa, outra pessoa está dizendo. Mas acontece. É o problema do dia a dia. O outro se encabula com... É a rua. Aí... É complicado. Mas sempre fazendo amizade. Mas ainda vem as consequências. Então, irmão, a gente vai encerrar aqui. Não, não, eu estou. Mesmo fazendo amizade, ainda vem as consequências. É um prazer falar com você, viu? Aqui tudinho morador de rua. E daí mora aqui. Olha, e daí mora aqui, olha. Não leva aqui. Nós moramos aqui. É. Se sair daqui, é porque nós fomos manguear, que a gente chama, pedir em algum canto, arrumar um comer. Mas nós mora aqui. Aqui é dali, um pouco de trás. Tá, filho. Morador de rua. O outro tem dormindo por aí. É. Aqui de noite é cheio. E principalmente... É porque alguns estão lavando o carro, vigiando o carro. Vigiando o carro. É, mas mais tarde quando chegar, aparece alguma janta, lá para seis horas por aí, aparece muito cabra que está na outra praça. Pachando o carro. Aí vem para aqui esperar o comer. Porque depois é vinho, comer e como vai embora. Muito morador de rua. Ah, morador de rua. Pachorador de carro é cabra. Não, pachorador de carro de carro está ganhando o dinheiro ou nada. É honesto. Tem gente que... É honesto. O quê? Tem tanto morador de rua que é pastoreador de carro. Mas uns. A sociedade acha para muitos que morador de rua e levador de carro, ou pastoreador de carro, é ladrão, é não sei o que, não sei o que. Não é não. Não estou dizendo com todos. Inclusive presta o serviço muito importante que a gente, quando deixa o carro lá, ele diz, vou dar uma olhadinha, você vai tranquilo. Sabe que ele vai estar olhando. E pega o carro do cara lá. Pois pronto, conversei com o motor aqui. Vou conversar com o irmão aqui para estar mostrando para vocês. Campello. A vida deles. Campello. É Manoel. É Manoel, mas o irmão conhecido por motor. Ficou conhecido por motor de fusca. Motor de fusca. Ele mesmo faz questão de dizer, sou um motor de fusca, porque todo mundo passa e o fusca fica para trás. Fica para trás. Cuidado que é um fusca envenenado aí. É, mas ele já está velho, esse povo. Já está, já está, já está forçado, já está forçado o motorzinho dele. Pois está, amado. Deus abençoe. É, não, é obrigado. Obrigado. Obrigado.